...vai participar e quem vai coordenar é o deputado Jorge Sola, né, que deve estar vindo para cá já. Ok? Socorro, por favor. Bom dia, deputado Dorico, bom dia a todos os deputados aqui presentes e convidados. Mas nós já estamos, na verdade, nos encontrando nessa caminhada toda, deputado Dorico, em toda a construção da conferência. Na verdade, eu fiz questão de reconhecer este lugar como espaço político que tem que também tratar da agenda da saúde, olhando também para qual é a agenda positiva ou a agenda afirmativa que a sociedade coloca em outra esfera, que é a esfera pública. Então, eu quero parabenizar por esta iniciativa, tanto de olhar e refletir a América Latina, olhar direitos universais, sistemas universais, não só a partir do Brasil, mas a partir de outras realidades, seja para a gente reconhecer os avanços, seja para a gente reconhecer as ameaças, seja, sobretudo, para a gente ter unidade, mesmo reconhecendo as diferenças dos países, dos continentes, mas a gente ter unidade em garantir, pela sociedade civil, forças no sentido de não comprometermos mais ainda direitos da cidadania, direitos sociais e não comprometermos mais ainda a capacidade do Estado de atender as necessidades da população. Então, eu acho que é muito mais esse sentido de reconhecer aqui, com a composição da Asa L'Oreal, acho que tem todo um conjunto aqui de composições da mesa, que estão sendo convidados, o próprio Noronha, o próprio Águilas, mas contribuições de outros países, mas muito no sentido também de afirmar que, a nível da América Latina, a gente precisa ter unidade nesta agenda. A crise que passa o Brasil, também outros países passam, a crise que também nos mobiliza para que a gente não tenha maiores impactos junto à classe trabalhadora, junto à população, também nos dá esse sentido de unidade. E foi por isso que nós também começamos a nossa conferência com o Encontro Latino-Americano, onde também tivemos contribuições importantes, como aqui neste fórum, vocês, nós também estamos tendo. Eu quero pedir desculpas pelas dificuldades de compor as demais mesas, seja a mesa de abertura, seja a mesa seguinte aqui de cidadania e governança, mas exatamente porque coincide com vários momentos da nossa conferência. Nós começamos sábado e domingo com esse encontro latino-americano, nós seguiremos hoje, a partir das 14 horas, e todos os parlamentares, que têm compromisso com essa luta em defesa do SUS, em defesa da democracia e da cidadania, estão convidados a fazerem parte deste grande ato. É um ato que está aqui, marcado em frente ao Congresso Nacional, mas a gente sai da Catedral em marcha e chega aqui por volta das 16 horas. E tendo que regressar também para o Ulisses Guimarães para fazer a nossa solenidade de abertura. A abertura será aberta, eu quero dizer isto. Portanto, quem está aqui e tiver a oportunidade de se fazer presente para nós será extremamente importante, até porque a gente tem que ter uma mobilização social para além de quem é militante da saúde. Esse tem sido o nosso esforço, por isso que é uma conferência de caráter político e popular, exatamente para a gente poder ampliar a nossa base social, dialogar com outros setores, dialogar com a sociedade e colocar uma agenda na perspectiva do que a sociedade espera que o governo assuma e do que precisa também, na verdade, a própria mídia, mesmo que seja uma mídia corporativa, uma mídia que, em geral, nunca coloca o SUS como alternativa para enfrentar dificuldades, mas a gente quer exatamente ir para a rua para fazer esse diálogo, esta afirmação e este tipo também de luta cotidiana, que, em geral, a gente fica muito na defensiva. Eu quero dizer que esta casa, para nós, ela é importante, seja porque tem projetos que vão no sentido de avançar o direito universal e o sistema único de saúde, mas também nos preocupa várias das pautas que aqui se encontram e que, na verdade, de forma direta ou indireta, traz danos de forma muito perversa à população e ao próprio sistema público de saúde. Quero me reportar aqui, do ponto de vista dos avanços, toda a discussão que esta casa vem fazendo do financiamento, Então, nós tomamos forças para que ela tramite aqui com agilidade, ela consiga também ter muita definição e resolutividade, porque o problema do financiamento do sistema único de saúde não é resolvido ou bem definido, na verdade, nem é bem definido, nem é bem resolvido. Várias tentativas que nós estamos sempre historicamente trazendo, A gente fica meio que no meio do caminho, não é? Porque a gente não consegue ter unidade ou não consegue, na verdade, também fazer o convencimento de que a saúde pública brasileira precisa de maiores investimentos. Então, a gente está aqui, com certeza, conjugando o esforço desta casa e de várias comissões, no sentido que a PEC 01 consiga ter serialidade, consiga também encontrar caminhos e consiga, com certeza, apontar fontes que não penalizem tanto a sociedade, mas penalizem, sobretudo, quem lucra com a saúde ou quem também tem outros tipos de lucros que, na verdade, terminam se capitalizando em detrimento de uma redistribuição de renda, redistribuição de riquezas. Mas eu também quero alertar aqui que nós vamos vir, sim, para frente ao Congresso Nacional, reiterar a agenda positiva que tramita nesta casa, mas fazer crítica às agendas que vão na contramão do direito da cidadania e do sistema único de saúde. Nós temos muita preocupação com a PEC 451, nós temos muita preocupação com o PL 4330, que praticamente coloca a terceirização por serviço público e serviço privado e generaliza esta via, e nós temos muita preocupação com outros projetos legislativos, IPEX também, por exemplo, que tem um rebatimento indireto, desarmamento, a desregulamentação do Estatuto do Armamento, a questão da redução da maioridade penal, a criminalização dos profissionais de saúde em situações que dizem respeito ao direito de interrupção da gravidez que o Código Penal garante às mulheres, ou seja, tem um conjunto aqui de pautas que a gente vem também, de forma bastante crítica, colocar para este Congresso que ela não diz respeito também à luta da saúde, à luta dos direitos humanos, à luta de vários segmentos que de forma organizada militam dentro do setor saúde. Então é com esse sentimento também de unidade, de luta, de resistência, mas também de crítica propositiva que a gente está ganhando as ruas no dia de hoje e logo em seguida a gente faz a solenidade de abertura contando com a ampla representação da sociedade que a gente conseguiu fazer convites, mobilizar, articular, contemplar, entendendo que essa luta não é exclusiva de quem é militante da saúde. É de todo cidadão e cidadã brasileira e que bom que a gente tem outros países com lutas semelhantes, sejam para nos dar força, no sentido de que tem saída sim, seja também de nos alertar para as crises que a gente enfrenta e ainda pode enfrentar se a agenda mais conservadora que aponta para possíveis retrocessos sociais, econômicos e políticos prevalecer na agenda brasileira, na agenda nacional. Então nós queremos que tanto a Câmara quanto o Senado entendam que a população brasileira está, sobretudo de forma organizada, atuando em várias áreas, e aí eu quero destacar a saúde, observando todos os compromissos que essa Casa pode assumir, mas também observando, não é, como é que está aqui o debate que pode, na verdade, se confrontar com a expectativa que a população brasileira, em especial os setores organizados, tem. Então eu parabenizo aqui, deputado Dorico, por esse momento e a gente o espera, e espera vários demais parlamentares aqui e autoridades, seja no nosso ato, seja também na solenidade e abertura. Obrigado, Socorro. Muito bem. Eu acho que essa mensagem sua, nesse momento, é extremamente oportuno. Acho que esse é o objetivo nosso aqui quando a realização de um fórum desse é para que a gente possa estabelecer esse diálogo entre a sociedade, entre a gestão participativa, entre a democracia participativa do SUS, e o debate aqui da democracia representativa. Então, esse encontro, eu acho que a festa da democracia da saúde no Brasil com a realização da Conferência Nacional de Saúde é a reafirmação da democracia participativa. Quero aqui aproveitar e já registrar a presença do deputado Rogério Carvalho, nosso ex-deputado aqui, também tão brilhantemente atuou aqui nessa subcomissão, nessa comissão. Mais uma vez, registrar a presença do deputado Assis Carvalho, deputado Adelmo Leão. Já esteve aqui recente também o deputado Jorge Silva, deputado Conceição Sampaio, deputado Vitor Lipe e o deputado Antônio Brito. Eu vou então passar imediatamente para Leonor Macheco, que vai aí depois o Brito, depois o Noronha. Bem, eu vou ser bastante breve, inclusive porque a doutora Asa, com muito mais propriedade do que eu, acabou de apresentar boa parte do que eu iria apresentar também, que é uma discussão inicial da comparação da cobertura universal com sistemas universais. Mas é uma preocupação de vários países na América Latina, portanto, a convergência de pensamentos foi importante. O próximo, por favor. Justamente, o artigo inspirador do doutor José Noronha, que depois vai debater aqui conosco, publicado em 2013, coloca muito claramente isso, que esta discussão da cobertura universal, a palavra cobertura, o conceito de cobertura, não nos garante o acesso, o acesso oportuno. Na verdade, ela pode representar a disponibilidade, a possibilidade de obter esse serviço, mas ele pode não ocorrer, tanto por dificuldades de acesso ou pela incapacidade de obter o serviço desejado. E, nos casos de saúde, uma unidade de saúde que cobre um determinado número de indivíduos, não quer dizer que está garantindo o direito ao acesso à saúde àquele grupo. A cobertura, portanto, difere do acesso, da utilização, que esses, sim, são os conceitos que nos são muito caros. O próximo, por favor. Então, o acesso oportuno, como a doutora Laurel também nos colocou, e aos serviços efetivos e de qualidade, quando necessários, é o que pode ser garantido por um sistema universal de saúde, diferentemente desse conceito de cobertura com a participação importante de seguros de saúde. O próximo, por favor. E, justamente, esse documento do encontro de Belagio me impressionou bastante também, Noronha, porque se discutiu o mercado de saúde no futuro. Ou seja, isso tudo saiu da referência do doutor Noronha, não é? E colocou muito claramente o que é esse contraste entre cobertura universal em oposição aos sistemas universais de saúde. Então, na verdade, quando se fala de um, da reunião que falava sobre saúde no futuro, mercado de saúde no futuro, colocou claramente que fortes agentes de mercado, como indústrias farmacêuticas, organizações hospitalares e companhias de seguro, provavelmente vão aumentar a pressão para atrair financiamento tanto público como privado, especialmente nos países de renda baixa e média, para que esses países adotem políticas que financiem seguros de saúde como meio de atingir a cobertura universal de saúde. e essa é a grande preocupação que está ficando muito clara aqui nessa mesa. Então, Noronha termina. Estaremos caminhando aceleradamente para transformar a saúde humana em mercadoria? Eu ouso dizer que sim. E se a gente não tiver uma posição firme em relação a isso, o que a gente chama de complexo produtivo da saúde, na verdade, é o complexo produtivo da doença, e não da saúde. Próximo, por favor. Bem, então, a questão da cobertura e das dimensões de acesso, como o Leonor Conil coloca também. Acesso potencial, o acesso realizado, ou seja, a disponibilidade do serviço é um aspecto, mas ele foi utilizado de fato, o acesso foi efetivo, o acesso foi eficiente. Então, essa questão do acesso oportuno é a questão principal que deve pautar a nossa luta nos sistemas universais de saúde. E, como eu disse, o complexo produtivo da saúde seria o complexo produtivo da saúde ou o complexo produtivo da doença, um setor econômico de grande acumulação de capital no segmento financeiro, industrial ou de serviços. A gente pode conviver sem eles? Claro que não. Precisamos de um sistema, um complexo industrial da saúde. Precisamos de insumos, precisamos de medicamentos, se no caso do Brasil é vergonhosa a nossa dependência externa, nós não temos medicamentos nacionais, nós não temos produção de insumos e produção de equipamentos. Nossa dependência externa, quando já tivemos que enfrentar algumas epidemias, como foi o caso do H1N1, naquele momento não existia para vender, por dinheiro nenhum no mundo, a medicação que se precisava. Então, essa nossa dependência externa é muito grave. Próximo, por favor. E o que a Eleonor nos chama a atenção é que parece que existe um movimento pendular. Às vezes, existem crises cíclicas, que eu acho que estamos vivendo agora, ajustes macroeconômicos, em que a contenção de gastos, a supressão de direitos, a abertura ao mercado privado, sob o argumento de que a competição melhora a qualidade. E a doutora Asa Cristina nos colocou muito claramente. Não existem evidências de que, na verdade, o serviço privado pode ser considerado melhor do ponto de vista da qualidade. Do outro lado, hoje à tarde, durante os próximos dias, durante a Conferência Nacional de Saúde, conjunturas favoráveis ou abertura política, o reconhecimento da saúde como um direito e condição para desenvolvimento social e coesão social, o ênfase na construção de redes coordenadas pela atenção primária. Então, temos alguns suspiros, quando o pêndulo oscila no sentido de garantia de direitos. Mas, com frequência, ele tem oscilado na proposta número um, que é a questão das crises cíclicas e do ajuste macroeconômico. Por último, para discutir alguns desafios, o próximo, por favor. Desafios e inovações, algumas inovações novas, outras não tão novas. Qual o desafio, no caso do SUS? Aqui, o SUS, que a doutora Asa nos mostrou, era genérico. Os sistemas universais de saúde em todos os países. Esse SUS que eu coloquei aqui é o nosso SUS. O sistema brasileiro, o sistema único de saúde do Brasil. O grande desafio é um sistema de saúde dual. Nós temos a convivência do sistema privado e do sistema público. Não é muito difícil de haver uma regulação e uma gestão desse mercado. Existem questões macroestruturais. O nosso modelo de desenvolvimento e as opções políticas e financeiras frente à proteção social. Nós estamos assistindo, não é, estarrecidos, esse ataque à proteção social que o Brasil tinha. Então, precisamos estar todos atentos. A transição epidemiológica da população, ou seja, no sentido de doenças crônicas não transmissíveis que precisam de acompanhamento constante. Isso é, novamente, um desafio para o sistema único que pode muito bem e adequadamente ser enfrentado pela atenção básica. A questão do complexo produtivo de doença ou produtivo de saúde, a medicalização excessiva, a influência da indústria farmacêutica e eu acrescentei aí a judicialização que é uma grande nó no questão do financiamento do sistema único de saúde. Nós não conseguimos resolver isso, ele se inviabiliza financeiramente. E algumas inovações, muitas são, algumas não tão novas, a descentralização, a regionalização, controle gerencial, modalidade de pagamento por desempenho, formação na atenção primária em saúde, a SF, estratégia de saúde da família como modelo assistencial, o processo em equipe, de trabalho em equipe, o programa Mais Médicos, mais recentemente, o uso racional de tecnologias e medicamentos, as tecnologias de informação e comunicação que podem, num país de dimensões territoriais, ter uma importância muito estratégica, e as redes integradas de saúde, e eu só, entre parênteses, lembrar aí que a gestão dessas redes é um outro grande desafio. e eu termino com um último slide, por gentileza, um último slide, que nos trouxe o nosso grande pensador Nalmar Almeida, colocando graficamente aí a rede fractal de governança em saúde, e eu acho que isso aí é um bom fecho para nossos desafios que temos que enfrentar. Então, está ali no centro a governança da rede de saúde, participação e ter setorialidade, coordenação e gestão, aqui em todos os níveis de governo local ou territorial, municipal, provincial, nacional, global. Então, com isso, eu fecho a apresentação porque nós queremos escutar o doutor José Noronha que ele tem a nos dizer. Obrigado, Leonor. Realmente, esse fractal aí do Nalmar, aproveitar e resistir aqui a presença do deputado Jorge Sola, que em breve vai coordenar a próxima mesa. Bom, vou passar então para o nosso querido José Noronha, que já foi citado aí pelo Leonor e Noronha tem liderado uma iniciativa muito interessante junto à Fundação Oswaldo Cruz, que é pensar a saúde do futuro. Esse é o grande desafio. Noronha, nós tivemos aqui alguns momentos interessantes, tivemos, esse mês passado, a CPI da máfia da horta de prótese e agora estamos a CPI do crime cibernético. são duas CPIs que tivemos semana passada uma audiência pública sobre a internet das coisas. Então, o que a gente colocava naquele momento? Discutindo os dispositivos médicos, estente, prótese, todos eles burros. isso já gerou uma confusão grande dentro do sistema de saúde, plantando prótese sem necessidade, outro, deixando de plantar e cobrando. E eu dizia, imagine quando essas prótes forem inteligentes, tiveram inteligência, inteligência artificial, a confusão que não vai ser. tem um grupo de autoestudos na Universidade de Montreal que eles estão discutindo, Lúcia Souto, a sociedade pós-humana. Ou seja, a sociedade pós-humana é a máxima integração homem-máquina. E isso tem a ver com a discussão da saúde do futuro, essa integração. O que a gente estava discutindo já na internet das coisas é exatamente você estar totalmente interligado já com o dispositivo médico. Isso vai estar no dia a dia. Mas, por outro lado, você ainda está enfrentando situações como essa que nós temos agora, microcefalia, em função de vírus, as velhas nossas doenças, transmitidas ainda por Dengue, um vetor, as arboviroses. Então, essas contradições e, ao mesmo tempo, discutindo essa questão do acesso. O acesso, ou seja, ao sistema universal, como é que a gente garante a universalidade. Mas, essa contribuição que você traz, inclusive, eu já quero, diante de mim, fazer o convite para que a gente faça, já no próximo semestre, um debate sobre a saúde, né? O grupo é... Brasil Saúde Amanhã. Brasil Saúde Amanhã. Está pensando em saúde de 2030, né? 20 anos na frente. Quer dizer, eu vi essa publicação muito interessante, eu acho que para os gestores, para o Ministério da Saúde e para a nossa relação com o complexo produtivo da saúde. Isso que a Leonor falou, achei que falou importante. O Brasil, a Europa, o Canadá, o Estado é o maior consumidor. Sistema Universal de Saúde, o Estado é o maior consumidor. É ele que compra. Então, o Estado não pode perder essa capacidade de dialogar com o complexo produtivo. E, no nosso caso, o maior desafio é também reduzir a nossa dependência do complexo produtivo internacional. Então, pensar em inovação, incorporar tecnologia, aumentar a nossa autonomia e usar a capacidade e o poder de compra do Estado para garantir acesso universal à população dentro da relação com o complexo produtivo é estratégico. É estratégico. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que discutir acesso universal, nós temos que garantir o diálogo com o complexo produtivo da saúde usando o poder de compra do Estado brasileiro em todo sentido. Então, essa contribuição também que você traz pensando 20 anos na frente, ela é estratégica para a gente pensar não só a saúde do ponto de vista do impacto epidemiológico e gestão, mas também a nossa relação com o setor produtivo. Passar para você aí. Deputado Odorico, quis o acaso o aeroporto Santos Dumont fechado que o Vies aqui substituir o Paulo Busch. Mas é um grande prazer, Odorico, eu agradeço a oportunidade, agradeço, sobretudo, poder comentar pessoas de tão longa jornada com mais a Cristina, a querida Leonor, a Elenir, agora grande amiga, grande lutadora, na base, ela está aqui uma das redatoras da 8080, está aqui do meu lado, é um prazer muito grande, e agora na gestão participativa, seus deputados, um grande deputado, eu queria particularmente saudar os deputados presentes na figura do Jorge Sola, nosso companheiro de jornada aí na Constituição do SUS, enfim, Jurandir, pelo Conais, enfim, é claro, eu vou ser muito rápido porque a minha função é aquele comentador e só que o Odorico fez uma uma provocação indevida porque ao ao forçar, ao anunciar que o meu papel na Fiocruz é fazer a coordenação executiva do Brasil Saúde Amanhã, eu fiquei aqui mordendo, entendeu, e o tema da mesa é inovação, eu estou aqui com a cabeça entre comentar e cobertura universal, então eu vou fazer a asa e o Leonor eu vou tentar fazer em 10 minutos o que eu puder em termos de síntese, ainda mais que eu tive a gentileza, o Leonor foi gentil para apresentar textos de um artigo meu publicado no Caderno de Saúde Pública onde tem um pouco a apreciação da questão da cobertura universal. Não vou repetir o que já comentei, recentemente eu dei uma entrevista para uma iniciativa coordenada pelo professor Jair Nilson Paim que é um observatório de políticas de saúde lá pelo Instituto de Saúde Coletivo da Universidade Federal da Bahia e ele pergunta justamente a questão da cobertura universal. O que é essencial da cobertura e o Ashugasa apresentou as diferenças é porque esse termo cobertura universal de saúde era um termo que nós usávamos pensando que sobre ele não pairasse dúvidas porque era mais ou menos que uma coisa universal não pode ser segmentada, era uma contradição uma coisa como é que eu faço uma universalidade segmentada uma universalidade reduzida ou bem, universal então nós já estávamos tranquilos era um conceito mas de repente a Organização Mundial de Saúde a partir de 95 resolveu atribuir novos significados a esse conceito e fundamentalmente associando a ideia da cobertura universal a questão do financiamento das barreiras que são reais que existem para o financiamento e atribuir como solução para essas barreiras a ideia de formar pooling quer dizer a agregação de fundos específicos para lidar com os problemas dos cuidados de saúde e aí a ASA apresentou as consequências a diferença entre o que é o sistema universal portanto de fato universal onde as questões de acesso e uso efetivo dos serviços e não apenas a elegibilidade estão presentes contra em relação a ideia do asseguramento que é quando a questão a elegibilidade está garantida a um conjunto indefinido de pacotes de serviços e ações de saúde para os quais você faz um pooling você faz uma agregação de fundos específicos para aquela destinação como se a arrecadação tributária de impostos contribuições e taxas não fosse um processo de agregação de fundos e depois ainda a grande fratura desse uso que a Organização Mundial de Saúde fez do conceito foi afastar de toda uma discussão importante da tradição do pensamento da saúde coletiva latino-americana desde os anos 70 que a ideia da determinação social da doença quer dizer a saúde não depende então como é que eu vou segmentar um fundo contributivo especificamente para aquelas ações de serviços de saúde por fora do sistema fiscal tributário então esse é um grave pecado que eu acho que eu queria ressaltar a outra coisa que agora eu queria falar com mais ênfase porque nós estamos vivendo um problema de ajuste fiscal de crise de financiamento que é a questão da equidade a equidade a ideia de construção de sistemas equitativos está no estatuto da organização mundial de saúde no estatuto de 1948 está lá a saúde como direito também está na declaração universal dos direitos humanos também de 1948 o constituinte brasileiro no artigo 196 é claro saúde é direito de todos deveres do estado mediante políticas sociais econômicas que reduzam o risco de adoecer quer dizer agrega componente da determinação social e mediante o acesso universal e igualitário o constituinte teve o zelo a precaução também de colocar junto a universalidade a questão da igualdade isso é muito importante porque este conceito da OMS ao contrário ele agrega admitir hipóteses de pooling de agregação de recursos para fins específicos ele pode admitir o que admite a segmentação dos benefícios que são oferecidos ofertados pela capacidade de financiamento daquele grupo que faz o pooling está claro o que eu estou fazendo quer dizer eu tenho uma agregação de fundo uma contribuição específica evidentemente dependendo do número de participantes daquele pooling eu vou ter redução ampliação ou não da oferta de serviços agredindo não só apenas o conceito da universalidade mas o conceito implícito de acesso e uso então deixar claro para nós se você agregar a ideia de cobertura universal o direito à saúde como direito a de todos agregar a questão da equidade e agregar cobertura quer dizer acesso e uso efetivo e não apenas elegibilidade então não tem problema vamos trabalhar já podemos trabalhar por que que eu estou ressaltando isso qual o grande problema dos grandes problema hoje aí desafia colocados e desafio no sistema saúde brasileiro inclusive para o sistema único de brasileiro é a intensa estratificação social que nós observamos nós temos aqui uma estratificação social da oferta de ações de serviços de saúde muito dramática dou um exemplo simples dado de 2013 quando você pega vou usar um indicador grosseiro que é a taxa quanto é que quanto é que a terceira parte pagadora seja governamental ou não governamental quer dizer os planos de seguro de saúde ou o governo SUS pagaram por episódio médio de internação independente da natureza dos episódios em 2013 esses dados estão da ANS os seguradores as seguradoras de planos individuais de saúde quer dizer o topo de linha que segura para usar as castas as castas indianas os brâmanes que são os executivos topo que tem planos individuais lá de São Paulo das grandes operadoras pagou por episódio médio de internação 18 mil reais em 2013 se você pegar as seguradoras especializadas de saúde mesmo coletivos que é a camada mais alta pagou pelo mesmo episódio não se supõe nenhuma diferença de doença de uma grupo para o outro pagou para o episódio de internação 10 mil reais olha já estamos no chátreas aí depois cai no plano a média dos planos de saúde a mil esse plano coletivo do Unimed etc cooperativo pagou em média 5 mil reais por episódio médio de internação também não se prevê grande diferença epidemiológica e o SUS 75% da população que só tem o SUS não tem nenhuma outra alternativa não tem nenhuma outra alternativa o episódio média de internação foi de mil reais então essa estratificação o que que ocorre nos momentos de crise fiscal ocorre no momento de crise fiscal o que que é nós vamos destinar cada vez mais recursos para que para os segmentos mais favorecidos porque esse segmento mais favorecido dos planos e seguros vocês já devem estar saiu o relatório aqui da comissão de financiamento é fortemente financiado por subsídios renúncias fiscais deduções no imposto de renda pessoa física salários indiretos não tributados porque quando o plano de saúde afirma não paga e tanto do ponto de vista da empresa que paga aquilo é despesa não é contabilizado é contabilizado e não recolhe imposto de renda de pessoa jurídica portanto a elisão fiscal e a renúncia fiscal então este é o grande desafio que eu tenho que eu acho que a gente tem que bregar no momento aí passo rapidamente para o Brasil saúde amanhã eu convido vocês a visitarem o site agradeço a oportunidade de discutir isso aqui é o site é Brasil amanhã saúde perdão saúde amanhã ponto fiocruz ponto br um portal onde vocês vão encontrar as publicações os textos em debate saúde amanhã sentiu ponto fiocruz ponto br vocês vão ter todas as informações todos os documentos que estamos produzindo inclusive a discussão sobre o complexo econômico industrial muito bem o que a gente constata ali do ponto de vista dos horizontes é saúde amanhã porque a ideia de horizonte móvel é horizonte móvel de 20 anos porque tem uma inovação tecnológica por exemplo quando nós fizemos 2030 essa profunda crise fiscal não estava no horizonte era nosso cenário pessimista hoje é o cenário otimista que tínhamos como pessimista em 2010 hoje é um cenário otimista mas enfim qual é o problema que a gente que não deve sofrer grandes alterações é justamente a questão da mudança do perfil demográfico epidemiológico o envelhecimento populacional para que os senhores terem uma ideia o simples mudança o simples envelhecimento populacional sem mudar o perfil tecnológico supondo esse mesmo perfil tecnológico só o aumento de pessoas com mais idade para serem cuidadas pelo SUS implica um aumento da despesa de 37% entendeu quer dizer simplesmente você não faz nada você já vai precisar de mais 30 um sistema já com deficiência pelo você vai ter já pelo envelhecimento daqui a 20 anos a reais correntes você vai ter um aumento de necessidade de botar mais 37% nem o receito da corrente bruta 10% da receita da corrente bruta vai dar conta se o Brasil não crescer eu preciso 10% da receita o Acla está ali depois explora isso mais com vocês eu preciso não apenas os 10% da receita corrente bruta ou qualquer fórmula que seja equivalente a isso mas também que o Brasil cresça para aumentar a quantidade de renda que possa e coloca desafios importantes do ponto de vista do cuidado de saúde é porque as pessoas quando envelhecem isso já está aprovado elas tem já tem vários estudos a última pesquisa nacional de saúde revela isso ela muda o modelo assistencial não tem mais cuidado primário secundário terciário ela a qualquer momento qualquer um de nós se eu tiver um infarto aqui vocês não vão me levar para o meu médico de família vocês vão precisar se eu tiver um derrame vocês vão ter que me levar para um pronto-socorro que faça uma tomografia uma ressonância e depois quando eu sair do hospital vou ter que ir lá para ter um cuidador na minha favela e me virem na cama e me levam comida na boca isso implica repensar drasticamente também o modelo assistencial e financiá-lo também de maneira adequada portanto os desafios são muito grandes mas o que me preocupa mais é a redução a contração de gasto seletiva de tal maneira como eu disse no meu artigo o princípio fundacional do sistema nacional de saúde inglês da organização mundial de saúde de que a cada um deve ser dado o atendimento que ele necessita independente da sua capacidade de pagamento ele não pode ser agradável não é a capacidade de pagar a constituição atual do sistema brasileiro saúde brasileira dá mais oportunidades de acesso de uso de recursos tecnológicos a quem tem maior capacidade de pagamento distinguindo e aprofundando a iniquidade que tende a se agravar nos momentos de crise fiscal apesar disso eu sou confiante temos a décima quinta temos a secretária de gestão participativa para garantir que os interesses 75% da população sejam compartidos compartilhados de tal maneira que a gente de fato construa o nosso mandato constitucional do artigo 196 que eu recomendo aos meus alunos que recitem como um mantra toda manhã saúde é direito de todos é ver o Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que reduz o risco do ECM pelo acesso universal e igualitário a ação e serviço de saúde para promoção e representação então convido a todos a recitar o artigo 196 e 10% da receita corrente bruta já obrigado estou muito animado porque eu já estou ouvindo que a possibilidade tem só dois blocos onde custei o financiamento para a saúde que eu acho que esse é o futuro e esse mantra do artigo 196 é importante bom gente eu vou não isso dou licença sim agradeço a você Noronha e já fica aí o convite registrado já vou a minha assessoria já está ouvindo ali primeiro de fevereiro entrar com requerimento para fazer uma audiência pública aqui sobre Brasil futuro saúde amanhã saúde amanhã para a gente fazer debater esse tema aí discutindo incorporação tecnológica discutindo envelhecimento da população esse dado me parece muito importante que ou seja só com envelhecimento natural e o Brasil a Índia e a Nigéria são os países que mais vão envelhecer nós estamos envelhecendo professor Asa Cristina Laurel em 15 anos o que a Europa levou 100 anos para envelhecer a Europa como regra passou em média os países 100 anos para sair da população de 7,5% acima de 65 anos para 15% nós vamos fazer isso agora em 10 anos estamos fazendo aí há uns 10 com mais 10 nós vamos ter em 2030 nós vamos ter 35 milhões de brasileiros acima de 65 anos em 2050 50 milhões acima de 65 anos então só esse envelhecimento natural sem agregar a incorporação tecnológica já um impacto de 35% no financiamento da saúde que são dados importantes trazidos aqui pelo Noronha bom a doutora Leny chegou agora vai estar em outra mesa também mas representando aqui o Ministério da Saúde passar para suas saudações nessa mesa pode falar no outro lado bom dia a todos desculpa era para ter vindo na mesa de abertura o atraso e a bagunça que acaba fazendo aí na organização do sistema bom dia aqui deputada Dorico professora Leonor professora Ásia Laurel e é muito breve realmente o que eu vou dizer e praticamente Neuronha a Leonor também falaram dessa questão da cobertura universal e do acesso universal e daí eu estava vendo aqui o tema é construção trajetória da construção do sistema universal de saúde e eu fiquei pensando que a gente tem que ficar extremamente alerta e cuidadosa com o risco da desconstrução que nós estamos vendo aí dos sistemas universais de saúde em razão dos custos a razão exatamente dos custos no mundo que se volta fortemente para o mercado e para o lucro dos empreendimentos globais então isso eu acho que levou a essa discussão de cobertura universal e acesso universal que a primeira vez que eu ouvi eu era bastante incauta porque eu achei que era uma bobagem que era uma filigrana semântica e daí quando você vai se aprofundar você descobre que é uma profunda mudança de paradigma está certo da garantia de direito né e a questão toda está exatamente em garantir saúde universal às pessoas e isso custa né então está todo voltado para a questão do custo né desse direito né e saber que modelo de estado nós queremos a população que é um modelo de estado que garanta direitos fundamentais que custam né e o mercado que é um estado que apenas o estado module né as ações e serviços de saúde que estariam a cargo do mercado para as pessoas pagarem esses serviços e garantir apenas uma assistência para aqueles que não puderem pagar então eu acho que a questão está toda nessa né que a gente chama em direito eu sou advogada os direitos positivos e os direitos negativos os direitos positivos constitucionais né fundamentais e os direitos negativos os direitos negativos os estados estão realmente garantindo porque eles não custam é o direito a liberdade é o direito a intimidade é o direito a vida privada isso não custa o estado basta o estado não se movimentar o estado ficar quieto e não interferir então isso tem sido o digamos a tônica dos estados garantirem esses direitos que a gente chama direitos negativos agora os direitos positivos são os direitos que custam o direito a previdência o direito a saúde o direito a educação e aí que nós estamos e toda a crise que nós temos hoje no sistema nosso universal de saúde está se volta em torno do custo toda a questão tanto que a mesa agora a seguir vai ser sobre o financiamento o professor Ackler vai mostrar muito bem que se gasta 215 bilhões quando a gente vê em números parece muita coisa na saúde pública que significa 3.9 do PIB quando o setor privado eu não chamo de sistema porque não é um sistema é um setor o público é um sistema o setor privado é um setor apenas porque ele não é todo articulado e ele gasta 4.2 do PIB um é para fazer saúde para 200 milhões de pessoas e o outro é para fazer saúde para 50 milhões de pessoas então a gente nem precisa sair do Brasil e olhar os outros países quantos outros países como Inglaterra França Itália Espanha eles gastam a gente já tem um exemplo dentro de casa quando a gente compara os números do setor privado e os números do sistema público de saúde então eu acho que é isso que está em jogo é quanto o estado vai colocar em saúde a cobertura né é que a sociedade pretende realmente com a saúde e aquilo que o mercado quer que o estado faça né apenas ficar modulando serviços que todos pagariam então acho que era isso que eu ia dizer e desculpa de novo pela atrasia por ter furado todo o esquema de vocês aqui de organização obrigado obrigado doutora Leny e reforçar o convite para que a senhora esteja na mesa a tarde que vai estar discutindo a questão do cidadão e a governança em saúde a governança sistêmica em saúde é um grande desafio do SUS pela complexidade das relações interfederativas e sistêmicas então esse é um tema bom queria então aproveitar e agradecer a participação da professora Zestina Laurel professora isso tudo ficou gravado aqui estão nos anais da casa isso vai ser fruto de um relatório que vai depois ser apresentado debatido e discutido com certeza esse tema da saúde universal e a cobertura universal é um tema inclusive pela questão da construção no português que pode parecer uma discussão semântica não é verdade ou seja quando vem a luz esse debate que foi feito aqui hoje pela mãe clarifica mais a necessidade disso e dizer que o nosso artigo 196 é literalmente um artigo de garantias universais da saúde como direito universal e não cobertura universal isso é um debate importante para nós então queria convidar a todos e passar em seguida para a próxima mesa vou convidar aqui o nosso ex-deputado querido amigo Rogério Carvalho doutor em saúde coletiva pela Unicamp convidar o professor Aquilas Mendes também doutor em ciência econômica e professor da faculdade de saúde pública da USP e em seguida já convidar também aqui o deputado Jorge Sola que está aqui como debatedor vou convidar aqui vou me revezar com ele aqui na presidência dos trabalhos quando ele for ser debatedor eu venho vou passar para ele aqui a presidência e registrar aqui já a presença da deputada Raquel Muniz está aqui presente deputada mineira de Montes Claros né dois mineiros aqui deputado Adelmo Leão deputado Adelmo Leão deputado Raquel Muniz deputado Sola por favor bom dia a todos queria primeiro parabenizar essa iniciativa da Comissão de Seguridade Social Família a importância desse debate especialmente nesse momento que hoje nós vamos estar abrindo a Conferência Nacional de Saúde milhares de delegados representando trabalhadores usuários prestadores de serviços gestores mais um grande momento da construção coletiva do Sistema Único de Saúde bom vamos passar diretamente aos nossos palestrantes dessa mesa começando com o nosso amigo Águila Jumende prazer em revê-lo e mais prazer ainda poder ouvi-lo sobre esse tema tão candente desafios do financiamento dos sistemas públicos de saúde põe pra mim bom bom dia quase boa tarde a todos mas hoje como a jornada é grande dado o evento internacional será realizado no país a 15ª Conferência Nacional de Saúde então o dia será muito longo então ainda vou falar bom dia a todos agradecer o convite da Comissão de Seguridade Social sobretudo na figura do deputado Odorico e também poder dividir a mesa com dois deputados aí Lúcio e o deputado Jorge Sola e o nosso deputado embora já foi daqui mas parece que continua sendo o nosso deputado Rogério Carvalho e agradecer a vocês pela paciência de tantas exposições eu na realidade preparei aqui não fico impressionado se eu pular muitos slides até para não cansá-los mas como a mesa e o convite foi para que a gente falasse especificamente no que tange ao financiamento mas os sistemas comparados e é claro olhando o Brasil para isso que nós vamos olhar os sistemas comparados então eu vou tentar a minha ideia que é o desafio do financiamento dos sistemas universais de saúde e para isso pus em vermelho a dura batalha do nosso sistema já foi dito aqui que nós estamos batalhando para que ele possa ser entendido enquanto conceitualmente olha o que você foi um pouco que se debateu aqui versus o famoso cobertura universal da saúde que não tem nada a ver com sistemas universais da saúde uma coisa é o CUS uma palavrinha muito feia mas é outra coisa é o sistema universal da saúde da cobertura universal da saúde mas eu pus aqui a dura batalha do financiamento da saúde no Brasil mas é para que a gente possa já começar e dizer o seguinte não dá para pensar no financiamento brasileiro sem localizá-lo e sem a gente ter noção de como é que estão sofrendo os impactos que os sistemas universais de saúde vem sentindo ao longo desses últimos 35 anos porque é uma fase específica do que nós estamos passando na história do capitalismo e isso vem provocado modificações na cobertura e também de serviços de saúde nos sistemas universais de saúde e na mudança de aspectos no financiamento dos sistemas universais mas é justamente nesse período que há mudanças nos países centrais sistemas universais que nós estamos construindo o nosso SUS então veja nosso problema a contradição quer dizer enquanto lá já vem passando por modificações dado a situação que penaliza a história nossa no momento do capitalismo contemporâneo nós também estamos sofrendo embates aqui todos sabem disso então é um pouco eu dividi dessa forma próximo antes de mais nada acho que já é reconhecido desse plenário mas não é reconhecido do Brasil ainda não é isso? do conjunto da sociedade brasileira problemas aqui específicos nossos primeiro só para introduzir depois eu falo como que eu vou montar minha apresentação que deve ser em 20 minutos vou correr lá na realidade é o seguinte aquele relógio ali não está certo ali é 15 horas é cronróbito está certo 15 minutos não é 20 então é 15 ah, tá bom tá, um 15 vamos começar a marcar o tempo aí uma possibilidade a partir do mais 5 claro, insuficiência de recursos públicos ainda nós estamos essa é a nossa realidade mas isso é histórico o famoso subfinanciamento histórico isso nos dá uma insuficiência de recursos públicos histórica com baixo volume de gasto com recursos públicos ainda temos presente em definição de fontes vimos discutindo fontes para o sistema único de saúde no Brasil desde a sua implantação em 1988 efetivamente em 1990 e até hoje nós temos definições ausência isso é mais sério o maior comprometimento da esfera federal e das esferas estaduais com o financiamento da saúde não preciso dizer que os municípios foram os que mais colocaram recursos para esse financiamento com todas as dificuldades elevadas transferências de recursos públicos para o setor privado isso nós vimos assistindo desde a implantação do sistema único de saúde de diversas formas e mais recente a gente está assistindo perigos nessa transferência de recursos sobretudo com aprovação de participação no capital estrangeiro e que agora estamos vendo que algumas filantrópicas estão sendo comprados por grandes conglomerados privados já chegaremos lá e falaremos que nós vamos precisar assistir se deixarão de ser filantrópicas a gente já fala isso com mais propriedade e outro problema sério um gasto financiado por uma estrutura tributária nossa no país defasada atenção defasada em relação ao que o mundo contemporâneo está assistindo porque ela incide muito mais sobre a tributação sobre a produção e muito pouco sobre a movimentação financeira que é o que mais cresce no mundo capitalista não é isso? e nós não temos efetivamente tributos sobre essa esfera e quando se coloca em pauta é um horror e diz que não dá não é? bom e além disso a nossa tributação regressiva isso é um problema nós vamos ver que os países sistemas universais de saúde na Europa toda vez que tentam aumentar o financiamento fiscal pensam sempre na ideia da progressividade ou seja quem mais tem que mais pague no nosso país o nosso tributação é quem menos tem é que mais paga e é assim que nós vamos então com esses problemas enunciados rapidamente poderíamos falar mais vamos para o próximo slide vou fazer ela trabalhar bastante agora porque tem slide então na realidade eu dividi assim mas vou passar muito primeiro entender o problema do financiamento é entender sobretudo porque a ausência de a ausência de não é só no Brasil a ausência de financiamento vem sendo construído inclusive pelos sistemas universais de saúde estão sendo impactados eu vou falar isso muito rapidamente nós estamos vivendo aí uma contemporaneidade no capitalismo e essa crise porque o capitalismo vive de crises mas esta crise específica ela tem especificidade no capitalismo e ela tem a ver com uma dimensão que impacta na situação da saúde isso vem reconfigurando a proteção social nesses últimos 35 anos eu vou me vou ser mais específico a partir dos anos 80 e impactos inclusive nas reformas do financiamento dos sistemas universais agora olhar o Brasil especificamente que eu acho que o pessoal está muito curioso mas a gente tem que olhar o Brasil a luz do que está acontecendo no próprio mundo e os impactos aqui embora eu sei que o nosso Brasil é um país bacana mas nós tivemos um seminário agora com os latino-americanos e nós tendemos estou falando muito rapel pero perdão não acha pero não há muito muito tempo porque senão o capital viene e nos pega então nós temos que ser rápido como ele brasileiros a gente também fica muito olhando só para si e acha que o Brasil é o grande país e até achavam tanto que achavam que aqui não afetava a crise e nós estamos vendo que a crise pega todos e pega gente não é isso então na realidade nós precisamos ter essa dimensão e ver o que os países e sistemas universais vêm fazendo com todo o embate da crise lá será que eles têm aumentado a intensificação da participação privada essa é a grande pergunta por isso e aí a fragilidade do nosso estado que não é de hoje que vem se fragilizando nesse contexto do capitalismo contemporâneo um problema sério que nos pega e nos coloca prioridade dos recursos aplicados em saúde na 15ª linha porque a primeira é sobretudo o grande pagamento com os juros da dívida e a gente vê que toma o orçamento público é um debate e o terminar pelo desmonte do nosso SUS embora ele está em pé queridos não quero dizer assim eu só estou carregando as tintas para a gente não ficar naquela coisa assim não o SUS e tal nós defendemos aqui quem está nessa sala todos defendem e sabem os avanços porém nós estamos deparando com vários problemas e degradação desse sistema é por isso que a gente precisa chamar a atenção e para isso não vou terminar sem pelo menos listar algumas ideias propostas próximo slide agora nós vamos coessência da crise do capitalismo contemporâneo atenção essência próximo há vários argumentos sobre a crise eu não vou aqui alongar com vocês mas é o seguinte por que eu estou falando disso para dizer qual argumento se a gente se baliza há o argumento dos austeros é o novo nome que se tem ou seja daqueles neoclássicos que dizem que o problema foi o Estado o excesso de gasto do Estado e sobretudo isso desregulou quando a economia capitalista deve correr de forma natural que vai se ajeitando então a crise foi o excesso do gasto do Estado há aqueles que defendem que a crise é causada por um mau funcionamento no motor dos carros ou seja mau funcionamento na engenharia do capitalismo então basta a gente consertar a lei de ignição que volta a funcionar explicou aqueles que sobretudo colocam que o problema está em uma autodesregulação do mercado financeiro e por isso se a gente controlar melhor o mercado financeiro a esfera financeira o Estado volta a ter condições de recursos e tal nós não nos balizamos em nenhuma dessas dessas formas desses argumentos e há problemas nessas visões porque aqueles que dizem que o problema é só regular o capital financeiro e aí passa a ter demanda para de novo consumir e que o problema então a crise é uma crise de demanda nós temos a crise não é de demanda a crise e o problema central que nenhum deles tocam próximo slide nós vamos discutir a crise a partir de grandes tendências que o capitalismo contemporâneo está eu não vou discutir não vai dar tempo eu só vou pontuar porque eu vou cortar 22 slides que eu tenho aqui mas nós vamos discutir a crise pelas grandes tendências que vem contribuindo para a destruição da vida e sobretudo o direito à saúde no capitalismo contemporâneo o grande problema porque é uma crise em busca de manter o comportamento da taxa de lucro como a taxa de lucro vem caindo do setor produtivo ele rapidamente se faz uma contra tendência e busca espaços para sua valorização espaços seja no capital financeiro seja sobretudo no processo de fusão concentração centralização seja sobretudo na forma de como eu mantenho as taxas de lucro elevada eu tenho que como que é a forma para eu fazer isso não tem outro jeito é cortar direitos sociais essa é uma contra tendência mais rápida terceirizar precarizar então isso tem impacto sim na saúde então eu tenho que ter essa dimensão para perceber que a discussão sobre financiamento se ela não tiver esse quadro esse diagnóstico a gente fica só achando que uma coisa ou outra pode ajudar e aí fica aquele mantra 10% da receita com a gente bruta sinceramente eu não aguento mais porque fica se insistindo isso não quer dizer que a gente não defenda pessoal o negócio é que a gente tem que olhar o cenário mais mais amplo e vê essa complicação porque da dificuldade porque se tem forças que não aceitam os 10% da receita com a gente bruta então próximo slide vamos lá então qual é a especificidade do capitalismo contemporâneo em sua crise e nesse contexto quais os desafios ao refletirmos sobre a saúde particularmente o seu financiamento próximo slide eu não vou desenvolver os meus próximos slides eu iria por gráficos mas para dizer o seguinte três tendências vêm se articulando mas o capitalismo vive de crise claro que vive porque a forma de ele inclusive se expressar ele tende a cada vez mais produzir tecnologia e a cada vez mais produzir tecnologia capital cada vez mais morto na realidade como ele precisa para explorar o seu lucro o capital variável ou seja a força de trabalho e se ele investe mais tecnologia ele deixa sobretudo investir força de trabalho específica e só a taxa de lucro cai então aqui é um problema que é intrínseco o capital só que as crises no capitalismo não é a mesma elas não são crises de demanda são crises de superprodução na lógica produtiva porém quando você tem essa crise de superprodução na realidade o capital não consegue garantir sobretudo esta lógica de consumo de consumo consegue porém ele vai rapidamente como há uma tendência declinante buscar novas formas eu não vou falar mais muito sobre isso mas dizer o seguinte porque não vamos nos perder porque a dificuldade de financiamento para uma área fundamental como a saúde é a área da seguridade social ora porque nesta lógica das três tendências articuladas este é o capitalismo contemporâneo e é disso que ele está atrás o que? há um declínio da lucratividade do setor produtivo e é por isso que hoje não dá para falar o problema que é um capital financeiro há uma interligação do capital produtivo e capital financeiro já queridos não vamos nos iludir capital nacional e capital internacional estão muito ligados sobretudo e nesse aspecto a questão por quê? porque a lógica é das próprias empresas vocês sabem disso quererem cada vez mais manter os seus lucros e rapidamente encontram espaço na lógica financeira então há outra por que que desculpa eu falar disso mas por que para vocês não escaparem aqui da nossa reflexão por que que o presidente da fiesta em São Paulo quando falou em criar a CFMS foi o primeiro a gritar mas não vai ser tanto na movimentação é uma movimentação financeira não vai atingir tanto a esfera produtiva porque não dá para a gente olhar dissociado as empresas hoje a maior parte delas elas estão associadas os grandes ganhos os lucros estão na esfera financeira haja visto as nossas fusões e aquisições a sadia estava bombando o presuntinho perdido era pior que a sadia a crise veio estourou ela só jogava na especulação financeira pá a perdigão o presuntinho um pouquinho pior comprou a sadia e agora a gente come não é isso então o que eu quero dizer queridos o que eu quero dizer é que não dá para a gente dissociar então enganam-se aqueles que só falam da financiarização da assistência à saúde há uma coligação o capital é o movimento do capital que hoje tem a predominância do capital portador de juros que vive de juros empréstimos dividendos e sobretudo na sua forma mais assim é o capital fititício por isso que a gente vê e claro a lógica do capital cada vez mais concentrado e centralizado não é isso essas três tendências articuladas colocam inclusive que áreas como a saúde educação passam a ser espaços importantes para o capital se apropriar do fundo público e ver essa lógica de valorização não é isso portanto nós sabemos que a Qualicorp é uma grande holding financeira que administra vários planos e assim vai então nós precisamos ter essa clareza e como o fundo público passa a ser fundamental para o grande capital movendo o capital na sua apropriação agora nós vamos fazer um pulo gigantesco vamos lá eles não vão ficar tontos não vamos passar porque eu não vou falar mais da crise aqui eu tinha vários grafos porque no meu tempo tudo para explicitar as três tendências não fiquem preocupados para aqui então eu tinha grafos para explicitar as três tendências declínio da lucratividade e a taxa de lucro vem caindo desde 47 do grande capital produtivo só que a partir dos anos 80 começa a ter alguma volta dessa taxa de lucro porém ainda não chega aos patamares anteriores mas essa volta foi pela contra tendência redução de direitos redução de financiamento e assim nós vamos precarização flexibilização a outra concentração e centralização já dei exemplo aqui muito rápido e a outra o crescimento da esfera financeira é impressionante o movimento colamento da esfera financeira da base real da economia e a sua lógica e cada vez mais o crescimento é em cerca de de 80 a 2014 dados do FMI o capital esfera financeira cresce 1349% enquanto a esfera produtiva nós economistas tem um palavrãozinho assim ó formação bruta de capital fixo bobagem mas o importante é dizer capital produtivo cresceu apenas 340% agora estão conectados esse é o problema bom dado isso claro que os países centrais vêm sofrer uma reconfiguração no sistema da proteção social nessa lógica dessa crise do mundo capitalista contemporâneo por favor claro essa crise vai impactar os sistemas universais mas veja países que foram construídos sistemas universais de saúde historicamente Alemanha desde século XIX França também Inglaterra então é um exemplo que a gente cita muito a partir de 1948 e assim nós vamos não é isso Espanha a partir de 1986 é muito recente mas veja eles vêm sofrendo aí modificações e portanto não é de agora não é com a crise que vocês falaram é 2009 não porque essa crise é esse momento as reformas nesses sistemas vêm dos anos 80 e sendo cada vez mais fortes nos anos 90 2000 em qual sentido na cada vez mais na ampliação da mercantilização desses sistemas isso não quer dizer privatização cuidado a gente fica a privatização nenhum desses sistemas ainda tem uma privatização vale dizer transferência de propriedade fala privado cuida na realidade a introdução de instrumentos de mercado no interior e cada vez mais intensos tendendo a passagem da propriedade mas ainda não entendeu mais instrumentos de mercantilização é importante essa diferença como a professora Asa Laureocchi colocou e nós vamos assistir isso no Brasil na própria construção contraditória do SUS a gente já vai introduzindo né bom inclusive no próprio sistema de financiamento passamos passamos querida vamos lá aqui medidas implantadas na Europa polícia de austeridade rapidamente tem girado em torno desses eixos cortes braços de recursos do fundo público isso em todos os países sistemas universais né aqui aposentadorias aumento da idade reforço do caráter assistencial dos cuidados que não adianta discutir financiamento se a gente só está na mesma lógica como aqui já foi falado né ou seja ampliando os recursos para a parte hospitalar não é isso com a saúde e ampliação de copagamentos né todos os países de sistemas universais aliás é bom que se diga que todos eles desde o início já iniciaram com algum tipo de copagamento só que nós vamos assistir a ampliação desses copagamentos ao longo desse tempo embora com um movimento contraditório que depois eu explico nos meus seis minutos faltando aqui passemos 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 claro que atenção a gente vai falar de uma maneira mais geral dessas reformas dos sistemas comparáveis eu vou botar mais cinco minutos vai marcar mais cinco minutos nossa aqui o controle assim então na realidade é o seguinte quero dizer a vocês que é importante que a gente não há tempo mas reconheça que embora há uma tendência de reformas inclusive no financiamento mas ela tem essas reformas tem diferenças nas especificidades históricas de cada um desses países tá não nos dá tempo aqui de explorar é lógico né não vamos só trabalhar com a generalidade mas tem alguns movimentos de contra resistência né passemos vamos pular esse slide só um minuto não esse aqui só para lembrar vocês eu perdi aqui muito rápido hein não dá tempo alemanha frança reino unido nós trabalhamos com coberturas alemanha praticamente sistemas sobre caixas trabalhadores contribuições sociais a frança também e o reino unido é sobretudo onde o financiamento fiscal é maior tá certo só para dar aqui uma ideia vocês muito rápido né por meio dos impostos portanto da dos impostos fiscais do estado passemos passemos vamos passar vamos passar não dá tempo vamos passar aqui é importante reconhecer que dos fundos né desses países sistemas universais cuba frança alemanha noruega alguns deles aqui suécia united states em brasil na realidade aquela maiorzinho é o financiamento público e o resto é privado ora vocês já olharam esse gráfico bonito que já nos explicita como é que nós somos um país com a nossa história como diz o chico de oliveira o nosso ornitorrinco brasileiro porque nós temos um sistema universal de saúde mas na realidade porque ornitorrinco vocês sabem aquele bichinho estranho com bico de pato de cama de peixe coisa era toda né da austrália ele falou ornitorrinco brasileiro porque nós temos um sistema universal mas na realidade vocês sabem que o gasto privado é maior que o público então nós estamos muito mais para um esquema norte-americano que não tem um sistema universal de saúde então veja o nosso embate a nossa contradição passemos passemos bem eu rapidamente quero dizer o instituto o observatório europeu sobre sistemas de polícia de saúde vem trazer um relatório e uma discussão acompanhando sistemas de financiamento nesse país é aqui que eu me subsidio em cima deles vamos próximo tendências desses países copagamento introduzido em vários países com pouca evidência o próprio relatório diz pouca evidência que esses copagos geram eficiência isso é muito importante como isso é a Cristina laurel aqui para nós outros claro isso está nos relatórios os países vêm reconhecendo isso mas vem crescendo em alguns casos sobretudo para aqueles que podem pagar tem mais acesso sobretudo com gastos farmacêuticos até questão hospitalares e ambulatoriais porém olha só a Alemanha em 2012 aboliu porque justamente no momento onde a crise está mais explícita é que o papel sobretudo do financiamento para políticas como essa e nesses sistemas é que se tem um consenso nacional diz daqui não dá para cortar isso era bom hoje em dar recado para os nossos ministros do planejamento da economia e os economistas meus colegas então a Alemanha aboliu o copagamento para consultas médicas ambulatoriais que eram 10 euros por trimestre foi abolido ainda que o foco tenha sido no copagamento vencendo o que a gente vem assistindo é uma maior racionalidade na prescrição nas formas de contratação em análises custo-efetividade agora virou a grande onda da avaliação da economia da saúde mas tudo isso caminha numa linha só na busca por maior eficiência do gasto público e essa eficiência é uma eficiência conceito o seguinte melhor resultado e menor custo empregado esta lógica vem permeando esses países próximo slide próximo slide países com fundos de seguro como a Alemanha e a França vem também garantindo aí a ideia de criação de um fundo nacional de alocação de recursos percebem cada vez mais a necessidade de ter a centralização desse fundo nesses momentos de maior contenção dos gastos e aqui é importante isso aqui olha considerando a queda do crescimento aumento de desemprego nesses países trabalho por conta própria a Alemanha e a França criaram sobretudo de uma contribuição social geral la contribuição social general como ele falou que não parliam francês mas não parlo muito em francês vou continuar em português na realidade significa o seguinte países que perceberam tanto a Alemanha como a França que era necessário pensar uma fonte que toda a sociedade se responsabilidade responsabilizar-se progressiva então aqui é uma contribuição sobre a renda tanto dos trabalhadores como dos empregadores e quero dizer que as tendências mais recentes vêm aumentando a alíquota para a contribuição sobre o patrimônio a renda sobre o patrimônio esse é um bom debate para nós para a gente se ilustrar um pouco e perceber que aqui o nosso debate está muito atrasado disso na França a contribuição social geral inventada em 1990 vem 90 com alíquota de 2,4% chega em 2007 esta alíquota já foi para 7,5% com diferenças para empresas 9,2% o que eu quero dizer era essa evolução essa responsabilidade da sociedade em decidir de que saúde é um valor sobretudo fundamental para a vida mesmo com esse impacto do capitalismo contemporâneo que vem destruindo essa possibilidade ainda se tem um consenso lá portanto discutir financiamento no Brasil eu diria a você o seguinte às vezes me dá uma certa preguiça como? você trabalha com isso? você mexe com isso? eu sei mas a gente fala tanto mas me parece que tem que ter um consenso essencial qual seja do valor que é saúde porque ao longo de todos esses anos do SUS nunca foi prioritário então não adianta a gente só discutir novas fontes se não ter essa prioridade e se não pensar e refletir sobre a saúde que queremos não o modelo cada vez mais transferindo recursos para os privados para terminar próximo slide não está terminando nada mas eu vou fazer terminar espera um pouquinho calma você está animado agora mas vamos tentar que o tempo é não é só para dizer o seguinte uma introdução que vem sendo adotada nesses países que é o DRG DRG como vocês falam Diagnosis Related Groups que é o pagamento específico por grupos de doenças isso tem levado especificamente isso é o modelo americano que já entrou nesses três países que eu estou apresentando aqui isso tem levado o que? a que se faça uma escolha muito clara sobretudo se você deixa a responsabilidade dos médicos nisso que a Espanha trabalhou nisso a Inglaterra está trabalhando com isso no CCD se eu não vou entrar aqui isso significa o seguinte a adoção de os grupos que pagam mais então você vai conduzir que sobretudo as doenças para os grupos que pagam mais é uma lógica de eficiência que está adentrando muito forte para terminando pressão sobre os gastos com saúde isso a gente sabe redução de orçamento isso é claro Espanha e Portugal na saúde atendimento do sistema público gratuito foi cortado para os imigrantes na Espanha não é isso? a participação de gastos privados nos gastos totais vem se elevando nesses países dos sistemas universais e a transferência do gasto do setor público para a esfera privada já foi dito pela Asa Cristina o crescimento do gasto do bolso vem crescendo passemos 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 no Brasil eu acho que agora eu termino porque todos aqui sabem muito bem da situação brasileira mas vamos passar o slide em simples o Brasil tem sido pela sua política isso é importante a saúde discutir financiamento se não o discutirmos a mudança da lógica da política macroeconômica do tripé macroeconômico que desde 1999 não foi alterado por nenhum dos governos por nenhum dos governos então veja metas de inflação altas taxas de juros isso claro ajuda o capital financeiro institucional vir para o país isso segura vem segurando o que? para a gente a própria economia e para manter isso combina com a ideia do superávit primário nós sabemos disso que esse é o grande mantra também não é isso? superávit primário não é isso? e com isso tem sido cortes recorrentes nos gastos da Seguridade Social quanto a campo flutuante ou seja se nós não trabalharmos e a 15ª conferência não trouxer isso não adianta a gente ficar discutindo financiamento e novas forças próximo slide para terminar olha esse gráfico lindo que me acompanha despesa com gasto do Ministério da Saúde em verde em relação ao PIB 1,7% do PIB desde 1999 até 2014 no change como está sendo televisionado eu estou falando para o mundo não há mudança e a despesa com serviço de juros da dívida sim olha lá então veja também é um debate importante por mais esforço aqui é relação ao PIB está certo queridos é 1,7% se a gente somar próximo slide próximo slide vermelha é gasto com juros da dívida com juros só juros e aqui vai crescer já vou dizer para vocês de 2015 já estamos para fechar deve ir para 8,5% gasto com juros da dívida neste ano e a despesa do Ministério da Saúde continuará 1,7% do PIB até porque tem a sua base obrigatória próximo slide bom isso aqui eu quero dizer o seguinte por que que nós não conseguimos defender uma CPMF para a saúde quando foi lançado muito importante a ideia de uma CPMF e de repente virou aí quando foi proposto a CPMF para a Previdência aí já teve mais adesão os Estados e tal e parece que a sociedade ah porque a Previdência está em déficit e tal não está mas é porque isso o capital e a sua apropriação do fundo público quando vê esse gráfico juros da dívida o ano passado 2014 45% com amortização do orçamento público e o segundo maior é a Previdência é claro que o capital está de olho nisso no e apropriar é insaciável a insaciabilidade de capital portador de juros para ver o espaço do recurso da Previdência e por isso as suas reformas e por isso uma CPMF para que os Estados inclusive façam as suas reformas cada vez mais privatizantes e assim vai vamos lá vamos lá desmonte vai próximo slide eu termino aqui né no contexto do capitalismo nessa crise contemporânea o capital portador de juros capital fictício o Estado brasileiro não parou de conceder iniciativa a iniciativa privada impondo riscos à saúde universal e aqui eu tenho depois grafos não vou mostrar o tempo realmente eu ultrapassei peço desculpas mas é o seguinte que vai explicando cada coisa dessa manutenção de uma política econômica restritiva que subordina a Seguridade Social e nós sabemos disso né há uma posição secundária e olha o mantra que está virando agora aliás sempre foi dos liberais mas na realidade é o seguinte não cabe no orçamento a vinculação para a área social isso está sendo dito por aquele Hermínio Fraga conhecem? está sendo dito por vários economistas aí e os editoriais da Folha e do Estado que fizeram aquela coisa golpista frente à Presidenta mas no meio diziam o seguinte temos que melhorar a sustentabilidade fiscal e por isso não cabem vinculações então como a área social tem vinculação vamos acabar com isso está sendo a Amélia no nosso seminário citava lá a fala do Hermínio Fraga que é muito importante a democracia não cabe no orçamento frase dele a permanência de mecanismos institucionais agora vejam os sistemas países universais estão fazendo reformas mas estão ainda é o movimento ir e vir tentando segurar um sistema histórico nós ainda estamos construindo e já estamos querendo derrotar e acabar permanência de mecanismos institucionais que esvaziam o fundo público subfinanciamento histórico a fragilidade da EC86 nós sabemos a sua fragilidade crescentes transferências para as organizações privadas de recurso aumento de recursos repassados tem aqui um rapaz que está fazendo estudos sobre isso dos recursos repassados aos planos privados para trabalhadores públicos é uma coisa de recursos está ali ele ali famoso orientando a professora Lígia Bahia a manutenção de 21 anos da DRU da desvinculação que tira recursos da Seguridade Social e a novidade é que deu entrada nesta casa a emenda constitucional que diz o seguinte agora não é mais 20% que extrai do fundo de Seguridade Social mas será 30% e não é para 4 anos mas será para 8 anos esses são reflexos do famoso ajuste fiscal não é isso? como não vai dar tempo de aprovar ainda tem o Senado para aprovar mas com certeza nós vamos ficar num limbo ainda dessa Seguridade Social você imagina o que vai ser da casa dos arautos do capital financeiro sobretudo o Bradesco e tem influência para terminar aprovação da lei 13.097 que trouxe a participação do capital estrangeiro e atenção vocês souberam antes de ontem que o grupo United Health has just bought Hospital Samaritano isso é importante falarmos aqui com o vereador lá de Campinas é o seguinte a United Health comprou o Samaritano o Samaritano é um hospital filantrópico que está nos hospitais de excelência ele é filantrópico e na realidade ele vive de fazer projetos ele tem lá o Proade do SUS não é isso? para o SUS como ele e outros agora foi comprado a nossa pergunta é como ele vai ficar? vai cancelar, né? vai cancelar, não é isso? ele não vai ser mais filantrópico e na realidade porque senão o SUS passa recursos para ele fazer projetos e na realidade nós vamos passar para o capital privado mas eu tenho aqui nós vamos ter que ser vigilantes porque eu em janeiro deste ano fui convidado pela embaixada sueca em São Paulo pela terra dela mas ela é mais mexicana que sué dizendo assim de professora o senhor pode vir aqui explicar como funciona o financiamento do SUS porque nós temos sete empresas que estão aqui no Brasil que já estão entrando aprovando a lei isso foi dia 7 de janeiro a lei foi aprovada dia 20 passando a lei que deve ser aprovada nós temos sete empresas que querem entender mais os recursos do SUS inclusive temos uma empresa que está em contato em sul de janeiro com a Santa Casa de Campos de Goitacazes no Rio Avançado inclusive vai continuar filantrópico mas é que ele vai inclusive trabalhar com uma ideia porque a Santa Casa vem de convívio bom, vocês já entenderam toda a história olha como que é isso se a gente não entrar para essa discussão e aí eu termino dizendo o seguinte como é que fica o ajuste fiscal o ajuste fiscal que nos tem mostrado a insuficiência orçamentária do Ministério da Saúde há vários estudos que diz o seguinte o ano passado não conseguiu fechar 3,8 bilhões este ano nós vamos ficar devendo 5,9 bilhões e para o ano que vem 16 bilhões de reais então veja que é urgente o nosso debate na lógica ultimidade agora vamos 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 moçógra agora que o Rogério está ansioso para participar também aqui é mas é tão difícil de virar a cama agora pula, pula estou pulando mesmo é só a minha última aqui aqui propostas magnitude a discussão da polícia não me já falei nós temos que perseguir uma meta e aí é um debate sério não dá para ficar 3,9% do PIB os países universais ainda mantêm não tem redução do seu gasto público essa insuficiência é um problema que temos que discutir bom, para isso tudo passa, passa o último slide repúdio ao EC86 e é por isso que nós estamos pensando em novas fontes e aqui eu vou levantar para terminar mesmo adoção de um mecanismo de tributação para a esfera financeira como por exemplo uma criação de uma contribuição sobre as grandes transações financeiras atenção Brasil eu tenho um aluno que acabou de entregar seu mestrado que fez uma discussão específica do debate europeu que teve no parlamento europeu 10 países aprovaram uma transação sobre as movimentações financeiras porém na hora da regulamentação o banco Deutsche Bank o Fundo Monetário Internacional jogaram pesado e segurou isso ainda o ano passado foram quatro anos de debate eu quero dizer aqui que seria uma tributação para a seguridade social para fazer jus inclusive esta comissão com 50% destinado à saúde esse é um debate nós temos que aclarar por que? porque eu disse a vocês eu termino mesmo para dizer que se o mundo que mais cresce é a lógica financeira nós ainda estamos sem a ausência desse debate nós precisamos levar isso para a sociedade obrigado e realmente peço desculpa ao meu coordenador que eu fui até irreverente desculpa Obrigado com você Rogério antes de registrar a presença do secretário de atenção à saúde indígena companheiro Antônio Alves do Ministério da Saúde boa tarde a todos complementar o deputado Jorge Sola complementar o Marcos complementar todos os deputados todos os companheiros de trabalho todos que que aqui estão eu acho que o cenário de produção de uma disputa está muito claro da disputa do imaginário da sociedade brasileira do que é e de como deve se comportar a sociedade na busca por proteção à sua saúde então essa fala que o Marcos traz mostra claramente a força que está por trás do conceito de seguro saúde mostra claramente a concatenação da PEC 451 do deputado Eduardo Cunha com esse movimento de busca de fundos públicos para engordar o lucro do mercado de capitais isso é um fato nós estamos há décadas lutando desde antes do golpe militar que tem um debate sobre sistema universal no Brasil desde a década de 60 nós vamos conseguir imprimir isso na constituição de 88 mas nesses 27 anos a luta para consolidar a ideia e o conceito de seguridade ela ainda não produziu seu efeito central que é tornar a saúde ou conceito de seguridade como um valor constitutivo da nossa sociedade então quando a gente eu tive na Espanha em 2008 visitando o sistema de saúde espanhol e no meio daquela crise que foi no começo depois 2009 depois tive em 2011 e mesmo no auge da crise havia por parte da sociedade por parte dos setores organizados uma compreensão do que significava o seu sistema de seguridade você vê nos países a França por exemplo que você citou aqui entra governo de direita de centro direita de esquerda e o debate fica na periferia de como vai se dar a produção e a eficiência na produção mas a questão do direito está consolidada como uma questão central constitutiva do pensamento da sociedade nesse país no Brasil infelizmente a luta e a defesa por esse modelo de seguridade ainda é restrito a uma militância de profissionais da saúde pública não mais dos profissionais de saúde num determinado momento era dos profissionais de saúde agora cada vez mais restrita a profissionais que atuam na saúde pública nós estamos perdendo esse debate no seio de corporações importantes que no passado estiveram e que junto com organizações da saúde pública como Conais Conasemes Abrasco e outras organizações fizeram coro na defesa do conceito da seguridade ou melhor forma mais simples na defesa do SUS a década de 90 que nós sofremos um ataque das reformas neoliberais nós sobrevivemos mas contamos neste momento com setores que hoje se colocam numa outra perspectiva na perspectiva do credenciamento universal na perspectiva do seguro saúde como alternativa para aquilo que não deu certo e o que não deu certo no argumento é o SUS então eu acho que nós temos alguns desafios veja eu acho muito importante compreender esse debate mais estrutural mais de como as coisas e os grandes vetores se movem é fundamental mas é fundamental também aqueles que tem protagonismo focarem no seu objeto e na sua luta nós temos problemas o nosso sistema único de saúde não chegou a definição de um modelo de organização sistêmica o nosso sistema único de saúde não não definiu claramente qual o papel ou definiu numa lógica também de mercado se nós pegarmos o ministério da saúde que teve como grande patrono deste modelo de organização José Serra ele é na verdade uma uma cópia de uma agência de desenvolvimento financeiro tal qual como é que ele funciona ele funciona como uma agência que tem um recurso que é parte do INAMPES que ele herda só que agora num verniz mais sanitário ou seja ele tem um conjunto de carteiras que são políticas para as quais os os entes que conformam esse sistema estados e municípios tem que se adequar para receber um determinado valor um determinado recurso e qual é o compromisso com a efetividade com a garantia do acesso com a integralidade com a utilização desse recurso para você continuar recebendo o recurso não é se produziu redução dos índices de infestação de mosquito aedes aegypti não é se reduziu a mortalidade infantil não é se reduziu a mortalidade materna mas sim se cumpriu as regras estabelecidas nas carteiras de créditos para receber o financiamento complementar por parte da união então este modelo que nós adotamos como modelo de participação do grande gestor nacional na no sistema único de saúde é um modelo clássico de agência de fomento com cabeça clara de vocês economistas que foram para lá e deram rumo e deram verniz ao antigo Inamps que continua presente que continua forte e que na prática faz credenciamento de serviço a partir do ministério da saúde sem pensar em redes regionais cobertura cobertura ou vou tirar o nome cobertura para poder não confundir rede com capacidade de fazer ou de garantir a universalidade a integralidade por região nós não temos esse horizonte está no discurso esse horizonte não está numa prática que organiza que movimenta os entes federados no Brasil o que movimenta mesmo é buscar o dinheiro na caixinha que está lá que é uma carteira de crédito e nesse sentido o Conasemes o Conasemes são patrocinadores dessas caixinhas é o dinheiro da assistência farmacêutica do alto custo é o dinheiro claro é a sobrevivência mas é preciso que haja um movimento no sentido de consolidar um modelo de organização sistêmica para o SUS no Brasil e qual é a importância disso a importância disso é que ao longo desses 27 anos nós conformamos um sistema altamente complexo do ponto de vista da sua operação e fractal como disse o o Naumar é verdade são seis mil operadores de sistemas de saúde são operadores mesmo e diferente diferente do Canadá por exemplo o município não tem a participação inocente lá inocente cuida da população de rua cuida do transporte social no Brasil não o município de qualquer tamanho tem responsabilidade com a garantia de acesso e com a saúde das suas populações seja na atenção primária seja para garantir o acesso ao serviço de urgência seja para garantir o acesso ao medicamento de alto custo seja para garantir a cirurgia seja para garantir aquilo que compõe a integralidade que também é um debate que nós precisamos fazer nós precisamos assumir o que é que significa garantir atenção integral é garantir o medicamento que está em teste nos Estados Unidos na China na Índia ou na França é garantir o que o que é que é isso até para fins de planejamento de oferta de montagem de rede de distribuição disso é preciso a gente saber o que é que é compromisso público homologado pela sociedade através do Conselho qual é este pacto com relação à integralidade mas voltando nós temos 5.570 operadores municipais que não são inocentes 27 Estados nós temos a União nós temos a Anvisa nós temos a ANS nós temos a Hemobras nós temos vários operadores sistêmicos nacionais que operam sistemas inteiros nós temos a Fiocruz tem papel sistêmico nacional como integrar tudo isso como fazer com que esse sistema que o recurso dos entes municipais estaduais federais corram e produzam no final uma garantia de acesso universal a integralidade com qualidade como garantir aquilo que mais deslegitima o sistema único de saúde que não é por exemplo ter acesso ou não ao medicamento de alto custo a gente tem até um padrão muito além de alguns países por exemplo a gente tem tratamento odontológico no Canadá não é bem assim por exemplo a gente tem medicamento de alto custo que é 100% gratuito em outros países não é bem assim você tem que pagar uma parte países transplantes agora como que nós vamos garantir a regularidade como que nós vamos garantir a equidade no acesso a esses recursos porque é óbvio que ali em Campinas a população usuária do sistema tem regularidade e maior acesso do que a população que está lá no sul do Pará que tem mais acesso do que a população que está no oeste da Bahia então como garantir isso se é um sistema nacional como consertar tudo isso como fazer isso funcionar como um grande sistema então é preciso que a gente faça grandes pactos para que a gente possa fazer a nossa parte eu tive num debate representando o Ministério da Saúde quando era secretário na OCDE e o debate era uma mesma autora falava que o nosso sistema era ineficiente e depois uma outra publicação dela dizia que era eficiente na prática era o entendimento dos interlocutores de lá ela falava a mesma coisa nos dois e dizia que a gente tinha um grau elevado de eficiência e é muito simples avaliar a nossa eficiência muito simples pega mil dólares que é uma moeda que pode servir de referência e define o que é que se faz com mil dólares no Canadá nos Estados Unidos na Inglaterra e na França o que é que se faz com mil dólares aqui no Brasil nós vamos fazer mais muito mais agora o nosso problema não é eficiência nós temos um problema de transparência nós não temos clareza da efetividade da efetividade da aplicação do recurso público e nós não podemos abrir mão disso se a gente quer fazer um debate com a sociedade se a gente quer convencer a sociedade de que precisa de mais recursos nós precisamos dar esse passo também nós precisamos envolver mais pessoas outra questão central é que o nosso modelo de controle ou de participação da sociedade está no passado está fora do tempo que a gente vive isso daqui produziu uma revolução que acaba com o filtro da legitimidade como mediador para que as pessoas interajam para que as pessoas se manifestem é preciso criar novos instrumentos novas novas novos caminhos de interação e de oportunização da sociedade poder fazer junto a construção desse sistema e sentir de forma mais ampla a presença dele quantas pessoas vão aos serviços de saúde em busca de informação só os que dependem do sistema único de saúde que mora naquela região mas qualquer pessoa vai atrás de informações sobre serviços de saúde era possível ter informação à disposição dos 200 milhões de brasileiros sobretudo nós precisamos inovar para interagir eu estou chamando a atenção de que esta luta não é possível mais fazer como dizia o Milton Santos a partir dos polos difusores clássicos de formação de territórios de diversas naturezas nós hoje temos cada indivíduo produzindo as suas reflexões e produzindo uma reflexão de senso comum muito abaixo do que a gente tinha porque mais pessoas estão introduzindo informação mais informação do senso comum mais rasteiro é preciso que a gente se aproprie e que a luta para que a gente consolide uma ideia de seguridade precisa ampliar os seus horizontes e é preciso que a gente tenha para além dos núcleos ou dos polos difusores clássicos milhões de polos difusores sendo tensionados com informação e com precisão mas isso é preciso que a gente se organize e a gente precisa dar este passo com relação aqui que eu vivi aqui nesta casa né eu vivi nesta casa e o que o Áquila falou aqui eu era relator da comissão especial de financiamento fiz um relatório que disseram que foi o relatório mais 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 bem feito de alguma comissão especial aí eu apresentei o relatório vaidosamente e foi derrotado aí pra não ser derrotado eu tirei botei 15 dias depois aqueles que faziam o barulho aqueles que defendiam mais recursos pra saúde aqueles que se colocavam como os grandes protagonistas da saúde foram os primeiros a derrotar primeiro porque tinha cpnf não podia aí tirei aí deixei só grandes fortunas sobre taxa do luxo algumas outras coisas que foram apresentando foi o que aconteceu foi derrotado derrotado ou seja o que é pior parte da sociedade que se engajou no movimento do saúde mais 10 incorporou o discurso incorporou a agenda de quem quer somente produzir riqueza a partir do capital incorporou incorporou porque pra juntar mais gente porque por várias explicações no fundo no fundo viraram reféns de uma lógica de uma racionalidade que é a do seguro que é a de não ter recurso pra saúde que é não dividir riqueza com quem mais precisa tudo isso vou concluir tudo isso mais três minutos são suficientes essa é uma questão importante a outra que eu disse nessa comissão utilizar como referência pra garantir recursos mínimos pra saúde utilizar tá gravado aqui utilizar arrecadação é um erro porque este país e naquele momento passava por uma concessão desenfreada ao capital com desonerações de todos os tipos e eu dizia nós vamos ter problemas nós vamos ter saudade da regra do PIB este ano este ano vamos ter problemas não foi não foram dez anos foram dois anos dois anos dois anos dois anos então tinha outras formas de fazer outras era só se tivesse vontade se tivesse luta era por exemplo uma fonte específica uma fonte específica para se somar mais aquela e por fim eu quero dizer que 10% 15% não serão suficientes para este sonho nós precisamos de muito mais recursos é óbvio que vem em em processo mas para isso a gente precisa rearticular primeiro nosso sistema nosso modelo de organização sistêmica precisa estar claro definido nós precisamos da transparência transparência não é eu não estou dizendo que não é eficiente eu não estou dizendo que tem fraude eu não estou dizendo nada disso não concordo com essas falas tribunal de contas da união cgu que é o lugar de maior corrupção não concordo com isso é só olhar os dados é só ver o grau de eficiência que tem o sistema e comparar com outros agora nós não conseguimos ser transparentes e essa transparência não tem jeito se não for mudado a regra de repasse de recursos federais se não tiver estabelecido qual é a responsabilidade de cada ente numa região qual é a sua responsabilidade com a saúde das pessoas se o financiamento não for atrelado a uma responsabilidade que representa um padrão de efetividade e não tem que ter essa história de dez blocos cinco blocos quatro blocos ao bloco de financiamento ou de custeio investimento ou de custeio e o bloco de custeio ele tem que ir para financiar um fim e precisa ser avaliado se esse fim foi cumprido ou não e isso é que é fundamental para que a gente dê transparência para que a gente abra o debate com a sociedade somado a mudança nos processos ou nas formas de interação com a sociedade obrigado obrigado deputado deputado Rogério Carvalho pelo adiantado da hora eu vou fazer só para não dizer que eu não cumpri meu papel de debatedor vou fazer mais duas provocações para cada um dos nossos pode ser dos nossos palestrantes que na sequência a deputada Carmen Janotto vai coordenar a mesa a professora Ana Costa já está aqui presente a professora Neni também a participar bom assim eu queria primeiro Águilas infelizmente o tempo não permitiu que você pudesse trazer todos os elementos que eu acho que é um debate que nós precisamos ter com mais fôlego e acho que sua contribuição ela traz essa importância para sua formação e seu processo de investigação nessa área acho que infelizmente o tempo não permitiu mas você trouxe questões essenciais sobre a discussão da situação atual do capitalismo da crise que nós estamos vivendo inclusive das razões determinantes dessa crise que são muito diferentes concordo com você das razões que tentam vender para a opinião pública que tentam tornar parte do senso comum só para dar alguns exemplos o discurso que a gente vê mais presente é que as dificuldades econômicas que o Brasil está vivendo hoje eles são pautados pelo excesso de gastos do Estado aí você pega séries históricas compara com indicadores tendo como denominador o PIB ou outros denominadores aí você vai ver o discurso de que é o inchaço da máquina pública proporcionalmente os gastos do Estado brasileiro não aumentaram não aumentaram outro discurso muito presente de que é um excesso de gastos com servidores com cargos de livre nomeação com funcionarismo público você vai comparar é pelo contrário a gente perde por Chile o Chile na América do Sul é tido como referência de Estado mínimo historicamente teve esse processo nós temos uma participação menor de servidores públicos no Brasil proporcionalmente do que o Estado chileno quando a gente pega todos os entes federados também não não é por aí a resposta na verdade e para mim acho que é muito claro a primeira questão que eu queria de fazer como provocação para o debate é isso o que é que aumentou de gasto aumentou gasto aumentou o que é que aumentou de gasto aumentou gasto nas políticas sociais desde a constituição de 88 não é algo inclusive recente claro que a partir do governo Lula houve uma ampliação na maior velocidade na maior participação com outras políticas o Bolsa Família ampliação dos investimentos nas universidades públicas então houve uma aceleração dessa curva mas é uma curva que a partir da constituição com definições de direitos sociais com a criação do sistema único de saúde posteriormente sistema de assistência social ampliação do acesso à educação pública e isso fez com que os gastos com políticas sociais seguridade social e também previdência social aí tem outros determinantes associados fossem crescentes primeira questão é essa segunda questão aí deixo até para os dois porque Rogério também trouxe um pouco essa discussão aí de eficiência efetividade e aí eu concordo totalmente que não dá para falar no SUS em baixa eficiência né desconhecer completamente o conceito de eficiência eficiência é fazer o máximo com o pouco que você tem e não tem conheço nenhuma política pública sempre tenho desafiado alguém mostra política pública no Brasil que faça mais com tão pouco quanto o sistema único de saúde né com algo em torno de um dólar por habitante dia a gente fazer o que a gente consegue né dar vacinação ao transplante de órgão mais de 90% de todos toda oferta de alto custo e alta complexidade no Brasil na saúde está no SUS e os vasos comunicantes com o setor privado na verdade o que permite o setor privado ter a oferta que tem nessas áreas é a existência do sistema único de saúde parece contraditório mas não é se não fosse o SUS se não fosse a oferta gigantesca que o SUS faz de cirurgia cardíaca de oncologia tratamento oncológico tratamento de insuficiência renal etc o setor privado não iria substituir subsistir porque não tem escala não teria escala independente para oferecer e aí quando você traz a questão da compra do samaritano por um grupo internacional e o risco de várias filantrópicas isso não é da agora é bom lembrar inclusive o caso famoso da Santa Casa de Belo Horizonte onde há uns 10 anos atrás grupos privados foram ocupando espaços penetrando a instituição para usufruir as extensões do filantrópico e sugaram tanto que mataram a galinha dos ovos de ouro chegou ao ponto de fechar e ter que reabrir em outra política em outra perspectiva mas se você pegar as grandes santas casas no Brasil muitas delas já são permeadas não pelo capital internacional mas pelos grupos privados brasileiros que já ocuparam muito tempo alguns espaços de maior lucratividade bom aí temos uma questão que eu acho que é um dos grandes desafios e aí concordo também com o que foi abordado claro nós vamos lutar Carmen para aprovar a PEC 01 que está proposto lá uma ampliação importante no financiamento com base na arrecadação mas eu queria reforçar a preocupação do deputado Rogério em relação a flutuação da arrecadação ou seja não é uma fonte tão linear e estável e aí retoma a discussão de buscarmos alguma fonte específica e é óbvio que a questão das grandes fortunas não pode deixar de sair do palco porque a mesma constituição que criou o SUS aprovou a taxação das grandes fortunas só que nunca foi regulamentado porque esse congresso nunca quis tem que ficar muito claro isso que a Câmara de Deputados e o Senado nunca quiseram regulamentar a taxação das grandes fortunas então essa é outra questão que eu queria fazer da importância de nós termos uma fonte estável de financiamento que não dependamos apenas das flutuações da capacidade arrecadatória geral do poder público inclusive existindo as vinculações e outros mecanismos terceira discussão importante que eu acho que é diretamente associada é a questão da integralidade que o Rogério trouxe porque porque gente as demandas de saúde esse é um debate que tem que fazer as demandas no sistema público universal são inesgotáveis quem achar que um dia por mais recursos financeiros que a gente bote por mais recursos humanos que a gente tenha tido capacidade de preparar por mais investimento público que tenha quem achar que algum dia nós vamos conseguir um sistema público universal que atenda plenamente todas as demandas no momento em que elas precisam ser atendidas ou é muito ingênuo ou não conhece a área que a gente está falando primeiro as mudanças demográficas que já foram comentadas aqui são sempre uma pressão constante e feroz paralelo a isso as causas externas só para dar uma comparação a Inglaterra tem nove vezes mais recursos per capita do sistema que o Brasil tem a Argentina nossa vizinha em crise econômica permanente e crônica tem três vezes mais no entanto o que o SUS tem que fazer para atender as causas externas é uma fração ínfima do que o sistema inglês e mesmo argentino recebe de pressão e de demanda eles tem muito menos acidentes de trânsito que nós temos eles tem muito menos violência homicídios completa a pressão das causas externas no Brasil é algo avassalador no sistema de saúde e isso é evidente os números são gigantescos crescentes do quanto e não é por acaso que a face mais visível das dificuldades e a face com pior avaliação são serviços de urgência e emergência e olha que nós demos saltos gigantescos nós saímos de um sistema que não tinha atendimento pré-hospitalar em 2003 não Rogério e passamos a ter um sistema pré-hospitalar que já chega para 130 milhões de brasileiros com avaliação importante se você pegar os dados da ampliação das portas de entrada de urgência e emergência no Brasil nos últimos 10 anos é algo fenomenal a quantidade de emergências abertas de pronto atendimento de emergências hospitalares a ampliação da oferta de cirurgias de urgência e emergência inclusive na área ortopédica são números geometricamente crescentes e parece que você está enxugando o gelo parece que você está enxugando o gelo terceira questão incorporação tecnológica nós estamos numa área com incorporação tecnológica extremamente veloz que traz ampliação de custos também em escala geométrica nós estamos no meio da revolução da essência farmacêutica estamos saindo dos tratamentos quimioterapia da base química para a base biológica isso faz uma transformação imensa no custo do sistema de saúde não é por acaso a pressão crescente de judicialização pautada e muito na questão dos medicamentos a base tecnológica dos medicamentos biológicos é basicamente a mesma a capacidade de gerar novos medicamentos está sendo extremamente veloz porque é só a indústria investir em outra proteína em outra célula em outro tipo de câncer porque a incorporação tecnológica já foi desenvolvida a matriz tecnológica do medicamento biológico está desenvolvida só que aí cada nova substância significa milhões a serem incorporados não estou questionando a eficácia a efetividade nada disso estou questionando a capacidade do sistema de dar conta de uma pressão demográfica de um lado de uma pressão de grande carga de causas externas do outro carga de doenças crônicas pelo envelhecimento causa de doenças externas pela manutenção desses riscos e do outro lado uma pressão de incorporação tecnológica extremamente veloz e para concluir eu acho que já tem assunto demais aí para vocês finalizarem essa discussão das responsabilidades do país com federalismo que nós temos foi comentado aqui não dá para comparar o nível de descentralização que nós temos no Brasil e de corresponsabilidade como por exemplo a Espanha a Espanha tem um sistema de saúde com base nem nas províncias nos estados nem nas regiões autônomas as comunidades autônomas é que conformam a gestão os gestores do sistema quase todos os países que pelo menos tenham referência de sistemas universais não tem exatamente não tem o nível de descentralização que o Brasil tem aí eu para concluir eu faço a provocação que eu acho que tem prós e contras desse processo de descentralização de um lado a descentralização faz com que a responsabilidade compartilhada empurre os municípios e leve mais perifericamente para a sociedade assumir parcelas não só da responsabilidade como do custo incorporação de recursos a partir dos municípios a participação de entidades não governamentais em várias áreas da oferta no sistema de saúde e isso dificilmente aconteceria nessa montanha num estado mais centralizado por outro lado obviamente você tem determinados custos de gestão que terminam onerando o sistema seja na linha da discussão da transparência seja na linha da questão do custo da efetividade das ferramentas gestoras então um pouco esses pontos eu queria trazer para ouvi-los para a gente encerrar essa mesa e passar para o seguinte então aquelas cinco minutos agora é cinco para valer eu sigo então primeira questão acho que o Sola coloca vários pontos importantíssimos e como ele disse não dá para a gente esgotar esse debate que ele precisa ser acrescido de novas discussões nós fomos muito tragados por aquela brincadeira do Noroim